Desde o momento em que te conheci, minha vida mudou, pois você me fez sentir algo que nunca havia experimentado, o amor. Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você em meu caminho, aquela noite, pois me enviou uma pessoa amorosa, companheira e generosa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto